Aê, atura ou surta, esse é meu mano DJ GB, a mulher se amarra, essa você só escuta com meu mano DJ GB Aê, podcast só coro pra gostosa, atura ou surta, quer copiar? Pode até copiar, mas vai ter que ser com vinheta Ups, ei, descruza o braço safada Então é isso rapaziada, vamo que vamo naquele pique podcast 008, tudo comigo mesmo, GB da barreira, valeu? Podcast tá aí, edição final de ano naquele pique, rapaziada que quiser contratar é só chegar na direção de Eric Câmara, Carlos Alberto, Gabriel Magrim, valeu? Então, pouco papo e muita música, vamo que vamo, pau no cu do mundo Prepare-se, a partir de agora, você vai entrar no mundo maravilhoso do som O que você vai ouvir aqui, o resto é fichinha É, 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 seu bobão, são as melhores Eu sou o número 1 O número 1 Olha mole, socorreim Socorro pra gostosa Esse é meu mano DJ GB Mais revoltado que nunca Aceita Aceita que é só lançamento, hein Quem tá ligado, tá ligado Caralho Putaria, olá DJ GB, te convoca pra sentar na piroca DJ GB, te convoca pra sentar na piroca Fota putaria nessa porra É o DJ, é o DJ GB nessa porra O GB tá te olhando, vem perereca bandida O GB tá te olhando, vem perereca bandida Perereca malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca Viajando na pica Senta na minha pica Vem perereca bandida Rebola na minha pica Vem perereca bandida Pula na minha pica Vem perereca bandida Vem perereca malandra Se acaba na pica Vem perereca malandra Se acaba, já acaba, já acaba, já acaba na pica Acaba, 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 acaba na pica E vou de ouro, pode ficar bola de puro Na barreira é sem cu de arraspica é esse Vamos que vamos E te mudo tão pouco sozinho E te mudo tão pouco sozinho Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu fico rebolicendo, eu sinto o rebole Quico, esse tá da conta, é bom, é desse jeito que eu fico Eu fico rebolicendo, eu sinto o rebole Quico, esse tá da conta, é bom, é desse jeito que eu fico Mas passei hoje na barreira, que o jimbe vai te comer É hoje na barreira, que o jimbe vai te comer É hoje na barreira, que o jimbe vai te comer Nem vou chamar de piranha para te elogiar Nem vou chamar de piranha para te elogiar Me convida pra fuder, porque eu tô sensacional Vou te dar costa de chota, tu me dá costa de pau Tá sensacional, tá sensacional Tá sensacional, tá sensacional Eu vou te dar costa de chota, tu me dá costa de pau O反ariamente em paladinho, ao calor mas, orelhinho lá balado O bolso é pro carimba é o motor O macirão é bom de olho, pode ter caro Na barra barreira gruta o briguem esse Vem, vem pra charradeira, é o puteiro da barreira Vem, vem pra charradeira, é o puteiro da barreira Vem, vem, te fudeu, é o puteiro do jefe É o puteiro do jefe, só falta você Novinha, vem pra barreira que você vai conhecer Vem com o DJB, que você vai conhecer O Biosho tá chamando, o Jafa tá te chamando O BN tá chamando, o GD tá te chamando O Biosho tá chamando, o DJ tá te chamando O Valdão tá chamando, o Foco tá te chamando Novinha, vem pra barreira que você vai conhecer Novinha, vem pra barreira que você vai conhecer Fui no barê da barreira pra sentar e rebolar Eu fiquei descontrolada com os mano de AK O GB vem me sarra, o Biosho vem me sarra O Safa vem me sarra, o BN vem me sarra O GD vem me sarra, o Jafa vem me sarra O LG vem me sarra, o Bordão vem me sarra O Foco vem me sarra, o Glarquidia O Biosho tá chamando, o Jafa tá te chamando O BN tá chamando, o GD tá te chamando O GD tá te chamando, o GD tá te chamando O GD tá te chamando, o Foco tá te chamando E te chamando, o GD tá te chamando Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Seja no frio ou só no calor, ela não liga pra nada Só com vocês, olha só desgraçada Toma pica, toma para Só com vocês, olha só desgraçada Toma pica, toma pica Lemão de ouro, lemão de ouro, lemão de ouro Pode vir com a bolha de puro Na barreira é sem curtir Toma pica aí, sem mal Toma pica, toma pica, toma pica O GD tá te chamando, o GD tá te chamando O GD tá te chamando, o GD tá te chamando Põe que provou, a piranha mudou O GD tá te chamando, hoje, só pensa em fogue O MIGA direto, o BIPP Usa direto Sem abrir não se envolver Só fala nela que o celular toca Nessa povoca que ela vê Calma aí, deixa o dente aqui Calma aí, deixa o dente aqui Fala o pai do seu neném Quem sabe o D pega e forte bem E o que eu fiz que pône uma fita Tu não quer dar pra mais ninguém Vai falar meu pai de seu neném Aquele lhe pega e foge bem E o espírito de a fugir Tu não vai querer mais ninguém Vai falar meu pai de seu neném Aquele lhe pega e foge bem E o espírito de a fugir Tu não vai querer mais ninguém Eu sei que você quer tá com vergonha de falar Vem pra tretar que eu vou te fazer gostar MC Lourinha gosta e ela faz se apaixonar E o DGB da barreira vem comer Vem comer, vem comer, vem comer Até o dia clarear E o DGB da barreira vem comer Vem comer, vem comer, vem comer Até o dia clarear Que é essa que você é dojo Com essa cara de safada Me envolve com o GB Pra dar você desculpada Que é essa que você é dojo Com essa cara de safada Me envolve com o GB Pra dar você desculpada Bote que cachupa e mama, olha eu não faço besteira Só fama já te falo, tchá puta já barbeira Bote que cachupa e mama, olha eu não faço besteira Só fama já te falo, tchá puta já barbeira Só malvada, que beijo gostoso, seu malvada Prefeito a noite passada, seu malvada Que fada gostosa, seu safada Ai, ai caramba, eu não tô entendendo Essas novinhas são um absurdo Eu tô chegando aqui na barreira, ela quer dar a chota pra todo mundo Ai, ai caramba, eu não tô entendendo Essas novinhas são um absurdo Eu tô chegando aqui na barreira, ela quer dar a chota pra todo mundo Chegando o fim de semana, ela quer se envolver com os cria Porque aqui na barreira, é que ela ganha fome Fica peru, toma, toma, que é putaria Toma, toma, sobe na pica Toma, toma, desce na pica Toma, toma, pode ficar à vontade O DJ GB te pai Vai tomar tom Vai tomar tom Toma, toma tom Tu não sabe, eu vou te apresentar Estar aqui, tô na mídia e faço as chovas Se não perdoa, novinha te sabota e mete a pica O DJ GB, essa troca do enguiça O DJ GB, essa troca do enguiça Quem não pode chupa, quem não pode chupa Peraça na boca, elas falam que não machuca Quem não pode chupa, quem não pode chupa Peraça na boca, elas falam que não machuca Tipo que como o DJ GB Entra na treta, tá ligado? O amigo já tava atacando, tocando poeta Pro parceiro, outro atrás Eu falei, caralho, vamos que vamos Já vi correndo peladão Vai ouvir aí, vai gostar aí, tira galera aí, tchau Esse é o Zébio do Zébio Isso, tá bom pra mostra Já pode vir, já pode vir, já pode vir, já pode vir mamãe A concorrência desescoide, porque o bravo tem nó Posso que eu to gasto aqui no DJ GB, é foda Eu falei voda na vozinha Escuta, faz o DJ que escula, chá é o GB Aprendeu? Entendeu? Essa é a minha mão no GB da barreira Oi que tá lançando pra menina A paixão levantando pra zoar puta Que tu já sabe a conduta Mano GB que te deixa zontinha Pra você ficar maluca Mano GB que te deixa zontinha Pra você ficar maluca Trepa no pé, trepa no pé, trepa no pé Trepa no pé, trepa no pé, trepa no pé Trepa no pé, trepa no pé, trepa no pé Ela vai se requebrar, larararara, bora Tá ficando, vai sentar, vai ficar se acabar Ela vai se requebrar, larararara, bora Vai, 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 vai Vem com a porra da xeréca que o complexo é o toma, toma Vem com a porra da sereca que o completo é o tomatão Tô novinha até fuder, tô novinha até fuder Vou te socar até de mãe 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 Esse é o de CGP, o moleque é capa xeste Ele tá embasadão, sofrando nas tiriguete Soca, soca, mete, mete Tudo nessas tiriguete Soca, soca, mete, mete Tudo nessas tiriguete Joga, 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 joga pro autobusão Fá vem, ela, ela, corrigir o meu bilhão E as novinha vai, fica de quatro Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Joga pro, 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 joga pro autobusão Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Jogo em fé, jogando de pato Hoje o quarto vai na poreção É do jeitinho que você já posta O quarto faz a poreção Doe ceitinho não sei que tu posta Desenvolvendo caslota, descendo na minha piroca Joga fucado, joga fucado, joga fucado Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa boiceta pretadinha, tá? Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa boiceta pretadinha, tá? Fucado A perica tá boa, a perica tá boa, boa sim, tá rola Tchá bate, tchá bate, tchá bate com vontade, tchá bate, tchá bate com vontade O GP tá torcando e a moleque é a nossa rosa O GP tá torcando e a moleque é a nossa rosa Desenvolvendo o cachorro, descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, descendo na minha piroca Quando ela vê o IGP, a feiranha se é pé Quando ela vê o IGP, a feiranha se é pé Ela escorrega, 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 a gente desliza, desliza, desliza Segunda barreira, de um caga bolado, toca na onda do falão E o pé da barreira é tipo cagabola do chão da cana roda do falão Vai ser bem, vai ser bem, vai ser bem, vai ser bem Tum, 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 tum Tum, 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 tum miru Essa vida é sensacional eu faço voz do sangue e ele bota viau Eu tenho som, sou o povo de vagarim Eu faço a posição e ele bota no tim Esse ouvindo é sensacional Eu faço a posição e ele bota no tim Eu tenho som, sou o povo de vagarim Eu faço a posição e ele bota no tim Troca na barreira pra você se envolver Usa balinha e usa lança que os cria vai te comer Fica chapada, fica doidona que os cria vai te comer Bola rebola na pica do chefe pra você sentir prazer Ah, vou te contar um segredo Ah, vou te contar um segredo As novinhas aqui do baile, tão tudo sem ver As novinhas aqui do baile, tão tudo sem ver Até, toda, 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 pica no p Até, toda, 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 pica no p Ah, pico de quatro, que a hora é essa? No baile da barreira eu jogo a xereca Ei, vamos de brava, vamos de brava, vamos de brava, tá ligado? Nude, nude, nude de GB, eu jogo a xereca Nude, nude de GB, eu jogo a xereca Quando eu tô sozinho, elas viram cara Quando eu tô com eles, elas jogam boom Antes de sentar, usa a boca Sei que nem é mais moça Baba porra toda, e quando você tá bom Ae, a naviã da barreira, vamos chegar pra frente aí, caralho Olha o bagulho da puta, né Mas olha o bagulho da puta Daí é bom? Vida pra caralho Ela aceitou, ela revolou Ela que, ela que, ela que, ela que Ela que foi que foi pra parar Ela aceitou, ela revolou Ela que, ela que, ela que Ela que foi que foi pra parar Ya suirim, a desf, amor é E a loirinha desce, a morena sobe A roivinha mexe, 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 batalha no pote Faz um fechamento e depois vai pro resumo Ela senta pro seu agabundo 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 Em mão de um, em mão de um, em mão de um Pode ser que a bola é de puto Na barreira é cinco tachas O pique é esse É o que ele, pra molhar a calça Dancei no baile a noite inteira Eu já tô toda suada O calor, o calor, o calor, o calor Comendo solto, comendo solto Agora eu vou dançar É o que ele, pra molhar a calça O dança pilada Anovia sua sapata, eu morreu você de gê Paque da paque da barreira, paque da paque da barreira Vó te comer, vó te comer, vó te comer Vó tirando tudo, tirando tudo Nossa voz é quando chega Se negar nessa parada, essa é a tropa da barreira Vó vai tacar de balançada, diz GGB que vai tacar Vó vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Hoje nós vamos foder, vamos foder essa safada Vó vai tacar de balançada, vai tacar de balançada Hoje nós vamos foder, vamos foder essa safada Oi, vamo que vamo naquele pique, participação do DJR do MD Dá o papo meu mano Mas se eu te pegar, te levo ao céu A navinha dos olhos de mel Tu vai descer Vai rebolar e o baile vai tremer Dá uma maconha, passa a se vergonha Pra toda semana ela pode sentar Dá uma maconha, passa a se vergonha Pra toda semana ela pode sentar Vem sentar Vem que cair Vem sentar Vem que cair Cabelo no chão para de quatro Empina pra cima suas xeré Empina, empina, empina Empina, empina Sossega, tá Sossega, tá Sossega essa jota no meu pau Sossega, tá Sossega essa jota no meu pau A fica, tu vai sentar Vai ficar se acabar Ela vai se requebrar Na fica, tu vai sentar Vai ficar se acabar Ela vai se requebrar Vai sentar A minha pica Rebolar até o sol Vai sentar A minha pica Rebolar até o sol Depois eu quero ver Você me chamar de fraco Depois eu quero ver Você me chamar de fraco Limão de um 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 Pode ver que a bola é teu puro Na barreira é cinco chars Putaria 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 Olá DJ GB Se convoca pra sentar na piroca DJ GB Se convoca pra sentar na piroca Cê tá que vai As novinhas vão sentando na piroca As novinhas vão sentando na piroca Tenga 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 Já vou descer mostrando a xota, já vou subir mostrando a xota Vou sentando o vôo de quatro de ladinho, vou na piroca Vou sentando o vôo de quatro de ladinho, vou na piroca A cara da façã jogando a tcheca pros cria A cara da façã jogando a tcheca pros cria Trotou na barreira, jogou a tcheca pros cria Trotou na barreira, jogou a tcheca pros cria Nós faz o fechamento e depois vai pro resumo Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do anal Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do anal Bota, 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 bota a bucheta no pau Bota, 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 bota a bucheta no pau Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Ser shy dude, os interested Ser shy dude, os buis, toma Ser shy dude,us O rir, o rir na cantera, uma puta safado Regreci do baile de favela e tu vai entrar na vaa O rir, o rir na cantera, uma puta safado Regreci do baile de favela e tu vai entrar na vaa Quando o DJ G.B. muda Você tá na vara Dá uma agachada safada Encaixa você tá na vara Dá uma agachada safada Encaixa você tá na vara Dá uma agachada safada Encaixa você tá na vara Kostudo Dá pro fogo agora Tá com o fogo ralar Ta com o fogo ralá Voltecemos, voltecemos, voltecemos cana-chota Vai amaciando o dor e solta 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 Menina, GB que vai te pegar Em brasa, menina, GB que vai te pegar Vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba, vamos de braba Caralho Vai jogar, vai jogar a xereca Vai sentar na pica Vai jogar a xereca Vai sentar na pica Vem na botaria Vem na botaria Joga a xereca, joga a xereca Joga xereca, joga xereca, vem faz, vem faz e hoje Joga xereca, joga xereca, vem faz, vem faz e hoje Joga xereca, joga xereca, joga xereca, joga xereca, joga xereca, vem faz, vem faz e hoje Esse é meu Mourinho, bebê da barreira Oi que tá lançando pra menina Oi, sobe o chareco, vai dar, oi tá chareca, não pode se esquecer Tirei o posto, o tempo não tu vai em baixo Bate a buceta no saco, vá vá pu vá pu vá pu Tu pu mou, é du mou, é du mou, é du minuto Boa escuta, boa escuta, que a saquinha do djjp, aí é foda Eu vou levar toda uma vozinha, hahaha djjp é da pista, esse cara é louco Sai na dirige, no carro e de moto, ele é muito piloto Sai na dirige, no carro e de moto, ele é muito piloto E não tem perdão com essas puta, perdão com essas puta Roda, oxe o papa da rolé de garupa Roda, oxe o papa subir na minha garupa E aí, 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 e aí Saca, 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 saca nessa vagabunda Saca, 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 saca nessa vagabunda Se ela cansa de sentar com a buceta, manda essa puta que senta com a bunda Saca, 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 saca nessa vagabunda Saca, 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 saca nessa vagabunda Se ela cansa de sentar com a buceta, manda essa puta que senta com a bunda Não tem perdão com essas puta, não tem perdão com essas puta Roda, oxe o papa subir na minha garupa Roda, oxe o papa da rolé de garupa E aí, e aí, e aí, e aí Vamos aquele tambor, aquele tamborzinho Que faz ela só a xereca, tá ligado? Agora sim, agora vai começar o escolho de verdade Sinta-se privilegiada Se o DJ GB te escolhe Ele não quer todo mundo Ele só quer a melhor Vai, vai, vai Tira a lox e short Vai, vai, vai Tira a lox e short Vem, vem ser feliz Vem se envolver gostosa Agora sim, agora vai começar o escolho de verdade Embora vai, vai, vai Tira a lox e short Vai, vai, vai Tira a lox e short Vem, vem ser feliz Vem se envolver gostosa Depois que der o DJ GB Nunca mais tu vai embora Vai, vai, vai Tira a lox e short Vai, vai, vai Tira a lox e short Do nada vou enlouquecendo A pirogue endurecendo Quando eu vou perceber Já tô sarrando o juvento Vai, passa sarra em mim que eu passo a ruim de você Passa sarra em mim que eu passo a ruim de você Mas vai ser hoje na barreira Que o DJ GB vai te comer Passa, passa sarra em mim que eu passo a ruim de você Passa, passa sarra em mim que eu passo a ruim de você Eu vou deixar tu escolher Com a forma que nós te pega Vou deixar tu escolher Com a forma que nós te pega Vem, perereca Vai, perereca Oi, vai ser hoje na barreira Que o DJ te assina Oi, vai ser hoje na barreira Que o DJ te assina Agora sim Agora vai começar o escolho de verdade Passa, passa sarra em mim que eu passo a ruim de você Passa, passa sarra em mim que eu passo a ruim de você Passa, 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 Ei, esse é meu mano DJ GB, esse é meu mano Ricardinho Esse é meu mano DJ Thiago Sucesso, cruza o braço safado Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Vem pra cá, bifacó Vem pra cá, bifacó Vem pra cá, bifacó Vem pra cá, bifacó Bem, bem, bem Bem, bem Bem, bem, bem É mossa Ela incita ela em desta cabeça Ela incita ela em desta cabeça A cabeça da piroca Ela incinta a revista a cabeça Ela incinta a revista a cabeça Ela incinta a revista a cabeça A cabeça da piranha É o tribo que sobe, sobe É o tribo que desce, desce É o tribo que sobe, sobe É o tribo que desce, desce Então é isso rapaziada Vamo que vamo com o alô da rapaziada que comentou lá no Facebook, valeu? Alô pro DJ David Niterói, valeu? Alô pra tropa do Sem Terra de Itaboraí, valeu? Tamo junto Alô pro WD e pra tropa do TM, tamo junto seu puto E aí Valesca, tamo junto E MCDN, tamo junto seu puto E Ricardinho, tamo junto E Rafaela Farias, minha fechamento E Bruna Martins, tamo junto E JV Silva, tamo junto mesmo E PH Marolento E Rodrigo Abreu E Giovana Rossi, tamo junto E Vivi de Oliveira, tamo junto E Caio Bazinho, tamo junto mesmo E Alessandro Menezes, tamo junto E DJ Maicão, tamo junto seu puto E Rodrigo Guedes, tamo junto E Joana Jale, tamo junto Joana da tropa do Enguice Eduardo França, tamo junto seu puto E Laranjia Safadão, nesse rabo E Alessandro Menezes, tamo junto seu puto E João Vitor Freitas, tamo junto seu puto Alô pro CL do Preventório, tamo junto Minha família do Preventório E Formigão PJL, tamo junto E Asmin Ferreira, tamo junto E Iago Santo, tamo junto seu puto Aquele pique E João Vitor, tamo junto Alô pra tropa do Morro da Cruz E Brian Ribeiro, tamo junto E Breno Monteiro, tamo junto E Rian Neves, tamo junto seu puto E Caio Vicente, tamo junto seu puto E Lívia Alves, tamo junto E Bruno Dunha, tamo junto E Ana Vidal, tamo junto Minha fã número one, tamo junto E Julinho Santos, tamo junto seu puto E Andresa Ervano, tamo junto E Vito do Maceió, tamo junto seu puto Tamo junto DJ Maicão da Beira Rios E Raquel Zeridas, tamo junto E Pedro Smith, tamo junto E Jota do Caminho da Formiga, tamo junto Tamo junto, RD Freitas E Wallace Aguiar, tamo junto E Thaís Martins, tamo junto Alô pra FP do Sapê, tamo junto seu puto E Yuri Franças, tamo junto E Vitória Moreira, tamo junto Minha fechamento Então é isso rapaziada, vou ficar por aqui Mandei alô pra rapaziada que comentou lá naquele pique Bom Natal pra geral e um próspero ano novo, valeu? Tamo junto rapaziada Da fé